Nós vamos falar sobre gratidão, nós vamos falar sobre frequência vibracional das nossas emoções humanas. E a física quântica, assim como a neurociência, comprovam que a soma das nossas gratidões, os três níveis de vibração, gera uma atmosfera ao nosso redor, um campo eletromagnético ao nosso redor. E nós temos três fases em que isso começa a imantar no nosso campo. A fase da frequência da emoção, ela é gerada a partir dos nossos sentimentos. Significa que todo momento que você está sentindo grato, como você sentiu nesse momento, você começa a vibrar elétrica e magneticamente no teu campo. Essa vibração começa a sintonizar, acessar mais do mesmo sentimento para que você possa experienciar mais disso. E aí nós temos a frequência da gratidão através da intenção, que é a energia cognitiva. A energia cognitiva, ela é criada a partir da vibração dos nossos pensamentos. Essa vibração começa a vibrar elétrica e magneticamente, sintonizando mais da mesma. Então nós temos a energia emocional criada pelos nossos sentimentos, a energia cognitiva criada pelos nossos pensamentos e a energia física criada a partir do nosso corpo. Existe uma diferença entre você dizer criador obrigada pelas coisas que eu tenho e existe diferença entre você agir em forma de gratidão por tudo que você tem. Entendeu? A diferença entre... Chegou um momento da minha vida que eu dizia criador obrigada e eu percebia que era pouco. E aí eu entendi que eu precisava agir em forma de gratidão, tamanho, a grandiosidade do que eu recebia. E é quando você age para ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Hoje, na minha cidade, está acontecendo uma festa de 18 anos da minha filha mais velha. Nesse momento. E eu estou aqui. Eu escolhi estar aqui. Quando eu fui convidada, eu já sabia que existia essa festa. E eu pensei, eu estou com ela todos os dias. Eu vou dizer sim e eu vou ir lá. E isso é agir em forma de gratidão pelo aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu contei, pelo amor que as pessoas têm por mim. Como que eu devolvo essa energia para o universo? As vezes, chega num momento da tua vida que para você ir para o próximo nível, dizer obrigada, usar a energia emocional, a cognitiva, já não basta mais. Você precisa da força da energia física, que é agir para que o universo possa te dar naquela proporção. Que é a vibração do nosso corpo. É fácil você imaginar isso. Basta você compreender que existe uma bola ao teu redor, uma energia ao teu redor, em torno do teu corpo. Ali na foto, vocês conseguem ver. Ali existe uma bola ao redor. O que é isso? Esse é o nosso campo. Que eu falei elétrico e magnético. Por quê? Porque os meus pensamentos são elétricos, os meus sentimentos são magnéticos. E aí eu tenho um campo ao meu redor elétrico e magnético. A força do eletromagnetismo, para que eu possa colapsar, materializar, só funciona quando estiver em alinhamento vibracional. Faz sentido? Porque senão funciona dessa forma. Eu sou rico. Energia cognitiva. A energia do meu pensamento. Mas o meu sentimento diz o quê? Não vou conseguir. Então, o meu pensamento, eu sou rico, ele gera uma onda elétrica. Vamos imaginar que ele é uma bolha. Uma bolha com o teu sonho. E lá tem a imagem da riqueza. Ok? Quantas bolhas estão vagando, as tuas no universo, que ainda não retornaram para você? Ahá! Porque o teu pensamento só está enviando essas bolhas, o universo, afora. Elas não têm força de retornar para a tua vida. O que traz, o que magnetiza é o sentimento. Enquanto não estiverem em alinhamento, elas ficam flutuando o universo afora. Mas sabe o que é pior do que isso? Alguém vai colapsar por você. E de repente alguém tem uma grande ideia, cria uma grande coisa e você diz, meu Deus, essa era a minha ideia. Né? Por quê? Porque nós não criamos nada. Nós sintonizamos tudo. Tudo está na fonte. Você faz um download de ideias. Então, aquela ideia, aquele sonho que você tem, que você manou para o universo, alguém vai conseguir sintonizar e materializar até que você se torne exatamente esse aparelho que consegue materializar aquilo que você quer. Somente o pensamento e o sentimento vai dar certo? Não. Para que o campo possa estar vibrando eletromagnetismo, para que ele possa fazer a rotação, você precisa de ação. É a força do teu físico, é a energia física, é você estar aqui hoje que faz com que as coisas aconteçam. E aí você uniu três energias, cognitiva, emocional e física. E aí o teu campo, o campo que está ao teu redor, ele começa a fluir de uma forma harmônica. Se não existir a harmonia, que ela é criada pelo alinhamento, você não consegue materializar, porque está desalinhado com aquilo que você quer. E é isso que vocês vão aprender. Aqui existe um slide que é exatamente a base de tudo. Na física quântica, a consciência é a base de tudo. A consciência é a base de tudo. Tudo começa pela consciência. Causação, ascendente, descendente. Física de Newton, causação, ascendente. Então nós temos consciência, a criação dessa informação, cérebro, que vai criar as células, os neurônios, as moléculas, os átomos, as partículas subatômicas. Ok? Então é a consciência que é a base de tudo que desejamos, de tudo que nós queremos. Então com base nisso, vamos lá. Todo pensamento emite a onda elétrica e o pensamento de gratidão produz duas ondas. Pois estamos agradecendo por aquilo que nós temos. Agradeça quem você é. Agradeça o que você tem. Agradeça por aquilo que você não tem, como se fosse realidade. Entenderam? Que é o quê? Realidade física. Eu presente. Realidade passada. Agradeça pelo ocorrido. Tripla onda. Tripla onda elétrica sendo criada no cérebro. É o quê? Realidade física. Eu agradeço por tudo que eu tenho neste momento. Eu agradeço pelo meu agora. Qual a diferença disso? Agradeça por aquilo que tem dentro da tua casa nesse momento. O sofá. A minha cozinha. Agradeça por quem você é. A minha inteligência. As minhas mudanças. A consciência que eu tenho de perdoar. De ser grato. De estar batalhando. De estar batalhando, estudando, para me tornar cada vez melhor. E quando você agradece pela realidade futura. Pelo teu eu do futuro. Como se ele fosse real. Agora, você está produzindo uma tripla onda. Você só consegue essa frequência através da gratidão. E vocês vão entender por quê. Então, os três níveis de gratidão para um holococriador da realidade é. Primeiro, o ser. Eu preciso ser para ter. Então, a partir desse instante, vocês vão agradecer por aquilo que você é. Obrigada, Criador, pela minha inteligência, pela minha capacidade, pela minha honestidade. Por eu ser de verdade. Por eu ser otimista. Por eu acreditar nos meus sonhos. Pela mãe que eu sou. Pela profissional que eu sou. Aquilo que você é. É o teu ser. É a tua essência. É a tua centelha. Quantas pessoas estão tentando materializar os seus sonhos. Mas quem é o autor principal desse sonho? É você. E você nem sabe quais são os valores que você tem para oferecer para esse sonho. E esse sonho só pode ser manifestado através do teu ser. A tua essência. A tua centelha. Então, quem é a tua centelha? Então, agradecer por aquilo que você é. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!